A Dona Joana não tem legitimidade para falar em nome da linear. Ela até nem é membro. Então esquece essa senhora. Hoje ficou o dono que está a dizer que a Dona Joana não é ninguém. Ele tem que me respeitar porque eu é que lhe recebi para girar com ele. Luanda tem sido palco de intensos conflitos de terras e o distrito urbano da cidade universitária, município de Talatona, é onde o caso Conda Marta tem vindo a ganhar espaço nos últimos tempos. Desta feita, trazemos mais um capítulo neste episódio que parece estar longe do fim. Esta cidadã na imagem, identificada apenas por Pique, foi trabalhadora da empresa Conda Marta e está a ser acusada pela chefe das operações, Joana Magite, de tentar apropriar-se do espaço de referir a empresa. A Pique que veio lançar aqui a pedra, quem lhe puxou na empresa é só eu. O porquê que a Pique vai me passar em cima para vir e agora... Eu sempre estou a escutar que a Pique está aqui a fazer o trabalho, aqui atrás do Calandula. Mas eu, eu disse tarde ou cedo, eu vou encontrar e eu encontrei. Isso não vale. Nós vamos mandar os trabalhadores retomarem os seus espaços, porque a Pique não pode fazer trabalho aqui. Esse terreno é dos trabalhadores da empresa Conda Marta, não é da Pique. A Pique não pode vir. Para vir, mandar lançar a pedra aqui. Quem lhe puxou na empresa é só eu. Ele não pode me passar em cima. Joana Magite conta que ficou surpreendida ao saber que o lançamento da primeira pedra para a construção de moradias para os aios militares afetou limiar, seria em dois lugares, contrastando com o acordado. Infelizmente, eu estou surpreendida. Lançamento da pedra, podia ser no quintal, onde está o grupo de Demiari, onde eles fizeram o contrato com a empresa Conda Marta para fazerem obra e dirigida dos antigos combatentes. Mas nesse momento eu estou surpreendida, por quê? Porque estou a ver aqui, esse espaço já está distribuído nos trabalhadores da empresa Conda Marta. Mas agora me resta saber o porquê que as pessoas vieram lançar pedra aqui, sem nos contactar. Estamos à esperatividade lá, mas agora estamos surpreendidos, estamos a ver aqui a atividade, por quê? Durante o lançamento da primeira pedra, notou-se um momento tenso entre Joana Magida e os trabalhadores da Limeira que tentaram impedir-nos de entrevistarmos a dirigente da Conda Marta. O que é que se passa de concreto? O que é que a senhora não gostou? Eu não gostei um Argo, porque ele é uma fila, não se preocupe, eu não estou a falar mal. Quem é que orientou o senhor a não dar em conta? Fecha o aparelho, faça. Por favor. Vamos aqui para se atualizar. Quem é que orientou? Há uma lei. Eu fui... Há uma lei. Há uma lei. Mas não podem dar entrevista a qualquer pessoa. Por quê? Tem que ser pessoas orientadas. Quem é? Quais são as pessoas orientadas para dar entrevista? Ali temos três, quatro. Temos ali o advogado. Não é qualquer tipo de pessoa, é só lhe entrevistar. Fica muito feio. Tem que saber com quem é que podes entrevistar. Podem nos indicar pessoas para entrevistar? Temos ali o advogado. Se quiserem falar com ele, falem. É eles que... Doutor Matheus, muito boa tarde. Não quero... Doutor Matheus, por favor. Está a criar já choque. O general já veio aqui chateado. Vamos evitar. Por causa das entrevistas. Caríssimo, agradecer. O presidente do Conselho de Direção da Liga dos Militares na Reforma, Augusto Sebastião Sanda, diz que a Joana Magida não tem legitimidade de falar em nome da Limear, nem tão pouco da Conda Marta, e tratando mesmo a chefe das operações de ser agregado da dona Conda Marta. A dona Joana não tem legitimidade para falar em nome da Limear. Ela tem nem membro. Então esquece essa senhora. Se algum dos jornalistas fez alguma entrevista com a senhora, é melhor apagarem o registro. Por favor. Aqui é o nosso espaço. Ali é outro espaço. A partir daquele bondeio para frente, é o espaço da dona do espaço, que é a dona Conda Marta. Agora o resto, estão atrás da Conda Marta. São agregados. Quem fez a entrevista é apenas um agregado. E não tem legitimidade de falar sobre o espaço, nem tão pouco falar em nome da Limear. Ao responder as declarações do dirigente da Limear, Joana Magida, é a tira-se contra o responsável. Ele está dizendo que eu não posso fazer aqui a entrevista, não posso fazer a entrevista, porque eu não sou ninguém perante a ele, o senhor general. Quem recebeu o general, que ele mostrou primeiro os terrenos, fui só eu, a dona Joana, aqui é que ele recebeu, mas ele veio como cliente para comprar 10 hectares, que ele trouxe a PIC, que ele trabalha com ele. Agora hoje, ficou o dono, está a dizer que a dona Joana não é ninguém. Ele tem que me respeitar, porque eu é que lhe recebi para girar com ele. O diretor da empresa Conda Marta, Daniel Neto, mostra-se descontente com a atitude de Augusto Sebastião Sanda, que fez o lançamento da pedra num espaço que, segundo Neto, não foi autorizado. O que eu tenho aqui a repudiar é só o lançamento que se fez no segundo terreno, onde vai se passar também um outro condomínio. Esse ainda não está oficializado. Nós, enquanto gestores desse espaço, cedemos terrenos aos militares no ativo, que é naquele lado onde os senhores jornalistas foram assistir, que poderá ser o segundo condomínio dos antigos combatentes. Aquele terreno é dos militares no ativo, é das camponesas, não é da Limear. A Limear é aqui. Quem trouxe a Limear é aqui o general Manuel Augusto Sanda, sou eu. Ele cedei aqui. Ele primeiro vinha como cliente, depois mostrou o interesse que ele dirige uma equipa dos antigos combatentes. E eu sinto também o militar das Forças Armadas. Subemos quais são as dificuldades que nós passámos, concordei que ele fizesse aqui a obra para os antigos combatentes. Aqui está oficializado o condomínio dos antigos combatentes que vai se fazer. Aquele condomínio que se falou aí que vai se fazer ainda está incógnito, porque nós ainda, eu pessoalmente, vou escrever por sua excelência ministro da Defesa para abordarmos essa situação. De usurpação não é tudo. Ainda no Talatona, vários cidadãos ficaram feridos em consequência de agressões praticadas supostamente por agentes da Polícia Nacional e da fiscalização da Administração Municipal de Talatona, de acordo com populares que narram nestes vídeos amadores chegados à nossa redação. Olá, Catana! 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 O administrador! Olha! Olha! Assim! Olha a sangue, mostra! Muita com o momento que fizeram! Olha! O adifrante do administrador mandou fazer a minha família! Olha o que fizeram! Sim! Recentemente, na mesma zona, residências foram demolidas e materiais de construção foram levados, alegadamente pela fiscalização da Administração Municipal de Talatona. Aquele administrador se escondeu, é o primo dele que se titula dono desse espaço, é o administrador municipal no invasor número 1. É o administrador invasor número 1 que se titula ser o dono do espaço, o senhor Correia é o primo do administrador que estão a demolir aqui. Obedecendo as normas jornalísticas, partimos para o princípio do contraditório, contactamos via telefónica a senhora Pique que negou as acusações e sugeriu um encontro com a chefe das operações da Conda Marta, Joana Magita, mas a acusada não compareceu. Eu nunca fui trabalhador da Conda Marta e segundo, eu não estou usando para terreno da Conda Marta lugar nenhum. E a Joana pode estar aí mentirosa. O Tc Neto pode estar aí mentiroso. Porque ele sabe quem é o dono daquele espaço conforme tudo. Eu não vou falar muita coisa aqui para não ferir moralmente de certasções. Eu quero essa notícia, eu estou a pedir favor, eu agora sei que quero, porque eu não queria, quando me explicaram ontem, eu agora que quero, se for hoje ou amanhã melhor, eu vou falar com o general, vou falar com os donos dos terrenos, estamos dispostas, pode ser, aonde Tc Neto estiver, aonde Tc A Joana estiver, vocês lá, nós vamos ir lá para passar essa matéria.